Oi gente, tudo bom? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês umas comprinhas que eu fiz essa semana. Minha primeira comprinha foi na Natura e eu comprei o lápis cajal na cor grafite e eu adorei ele, só que eu não achei ele muito grafite não, eu achei ele mais... não sei, eu não achei que ele é muito grafite, está vendo? Mas ele fica lindo, ele não chega a ser um preto, mas eu achei lindo, ele é super macio, bonito, né? E ele vem com o esfuminho atrás também, para você esfumar, porque eu fiz o traço meio feio assim, mas olha que bonita. Eu não me lembro o preço dele, acho que foi R$22,00, alguma coisa assim. E aí eu ganhei, porque eu comprei uns cremes lá, eu ganhei esse lápis da Natura Aquarela, esse duo, que de um lado é sombra e do outro lado é batom, esse aqui é a cor 3, então desse lado é um verde. Gente, esse verde é maravilhoso, vocês não tem noção. Ele é lindo demais, olha. Ah, dá pra ver, ó. Que verde lindo, maravilhoso. Ele é sombra. E veio um batom do outro lado, esse aqui veio um cor de boca, mais ou menos. Eu não usei ele ainda, ó. Esse aqui de cima também, ó. Mas o verde é a coisa mais linda do mundo. E ele é muito macio, muito macio. Então eu comprei esses olhos na vó. E aí eu passei no Boticário e comprei o pincel duo fiber do Boticário, assim. Só que ele não é duo fiber. Ele até tem essas cerdas, são menores, tá vendo? Só que essas daqui, maiores, as pretas, elas são as mesmas. Só é pintado e tem algumas a mais, pequenininha. Mas ele é muito macio, muito. Dá pra ver até quando eu tô passando a mão. Ó, ele é super macio. Só que no rosto eu achei ele muito molengo, tá vendo? Que você, quer ver, eu ponho assim na testa e ele já... Sabe? Não tem firmeza, assim. Eu achei ele meio molengo. Você vai aplicar o negócio assim, ó. E é difícil, tá vendo? Eu não gostei muito dele, não. Achei ele meio... Paguei 30 reais, 32 reais. Mas... Enfim. E aí eu comprei também o delineador novo da coleção nova, o Golden Glow. E eu fiquei completamente apaixonada nesse delineador. Gente, é o delineador mais lindo que eu já vi no mundo. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tentei tirar foto dele, mas... Eu vou até fazer um traço grosso, pra vocês conseguirem ver o brilho que ele tem. É, eu vou fazer um traço grosso, não dá pra ver o borrão que eu fiz. Ele é um marrom meio dourado. Não sei se dá pra ver o brilho dele. É esse daqui, ó. Eu acho que dá pra ver. Ele tem um brilho, é um marrom. Com uns brilhos dourados. E pretos, parece. Gente, é o delineador mais lindo que eu já vi no mundo. Eu tô completamente apaixonada nele. Completamente apaixonada. Vale muito a pena. Muito a pena. E aí eu comprei num outro site, que eu não sei o nome agora. Eu vou pôr na caixinha aqui do lado. Eu comprei três coisinhas. Eu comprei esse Prime, da Laura Mercier. Não sei falar o nome disso. É um Prime que eu já tinha visto que muita gente já tinha comentado que ele era bom. O meu é na cor... Não sei. Eu vou tentar procurar na caixinha que veio. Porque ele tem várias cores. Eu peguei esse aqui, que é mais cor de pele, tá vendo? E você põe ele na mão. Quer ver a corzinha dele? Ó, ele é assim, tá vendo? Não dá pra ver? Ixi. Aqui não dá pra ver, né? E aí você espalha, olha. Ele espalha muito bem. Você põe um pouquinho, olha como ele já espalha. E ele é super sequinho. Olha lá, já espalhou, já. Fica meio aveludado, sabe? Uma delícia. Aí eu comprei também um lápis da Urban Decay. Que já tinham me falado que era bom. Essa é a Cor Mary Jane. Ele vem com um esfuminho também. Ele é um verde petróleo. Gente, ele é maravilhoso. Ele é um azul, na verdade. E ele é muito macio também. Ó. Tá vendo a cor dele? É maravilhosa. Maravilhosa. E aí vem com o esfuminho do outro lado. Gente, é lindo demais. Vocês não têm noção do que é esse lápis. E comprei por... Esse lápis eu comprei por 7 dólares. O primer, se eu não me engano, foram 10,99. Não sei. Eu vou pôr o link aqui do lado também. E por último, eu comprei por 5 dólares. Essa sombrinha da Red Candy. Ela é na cor Jelly Bean. Jelly Bean. Não sei falar o nome disso. Aí você... Ela é um coraçãozinho também. Aí você... Puxa, ela abre. Ela é um roxinho. Lindo roxinho. Só que eu achei ela meio fraquinha. Não sei. Mas ele é lindo a cor, ó. Deixa eu ver se... Passei em cima do primer. Ó. Não sei se vai dar pra ver a cor. Talvez se eu fizer sombra. Ah, não. Não dá pra ver. Mas é um roxinho bem discretinho. Bem bonitinho. Uma gracinha. Por 5 dólares. Não sei. Eu achei bonitinha ela. Né? Então é isso. Minhas comprinhas dessa semana. Queria mostrar pra vocês. E eu juro que eu vou fazer um vídeo de maquiagem essa semana ainda. Eu tô devendo. Eu sei, gente, disso. E, gente. Melhor... Amei todas essas compras que eu fiz. Amei demais. Principalmente esse delineador. Nossa. É lindo demais. Mi, você que queria um produto... Irracional. Maravilhoso. É esse delineador. Você vai se apaixonar nele. Eu preciso mostrar ele até de novo, gente. Eu vou fazer ele... Usar ele no meu próximo vídeo. Nossa. Vai ficar lindo. E é isso, gente. Tchauzinho. Tchau. Tchau.